Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Isso daqui é uma questão que diz o seguinte, a equação química de conversão do citronelol em citronelau, ela é mostrada a seguir. Nessa reação tem-se a conversão de um fenol em aldeído, álcool em aldeído, fenol em cetona, álcool em cetona, aldeído em cetona. Aqui a gente tem uma função hidroxila, o OH ligado a um carbono que é saturado, a gente chama isso aqui de álcool, é só reconhecimento de função. Já aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono, esse carbono aqui ó, esse C aqui tá fazendo uma, duas, três ligações. A quarta ligação que tá implícita é com hidrogênio, então se você tem um pedaço desse de estrutura, a gente chama de aldeído, aldeído. Então nós temos aqui um álcool, porque é um OH na primeira estrutura ligado a carbono saturado, e isso a gente chama de álcool. E na segunda estrutura a gente tem o C dupla O ligado a hidrogênio, então a gente chama isso de aldeído. Então vai ser um álcool em aldeído. Se a gente observar aqui nas alternativas, a letra B é a única que fala que álcool se transforma em aldeído. Aqui álcool em cetona, né? Tá errado. Porque cetona, você tem carbono dos dois lados, a carbonila, não é o caso que a gente tem aqui. E é isso pessoal, letra B de bola, alternativa correta pra essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, desejo bons estudos. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar essa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.